Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna do Ford GT EcoBoost um carro da terra do Erste Trudeau preparado na terra do Donald Trump, do Joe Biden e do Chip Ganassi preparado pela Chip Ganassi né com seu motor V6 EcoBoost 3.5 24 válvulas de injeção direta biturbo que gera 62.4 km a 4.000 rpms em 535 cv a 6.500 rpms motor central e tração traseira a pistola de alemãs França, terra do Macron, dos maravilhosos Euroberto que saem tabelando enfim lógico a Ford saiu tabelando com o GT depois eu explico o porquê bom vamos lá em ação o câmbio é sequencial de 6 marchas de competição olha um pouco, não adianta nada aqui motor V6 EcoBoost tem bloco, cabeçote alumínio duplo comando de válvula variável cabeçote metálica oito adversariáveis biturbo intercureção direta da família Duratex no caso gestão direta e indireta, gestão bupla variável a carga do Cruza bem depenada, essa carga do Cruza e mudança dos comandos, nossa a primeira geração, maior merda pegue na marcha especial independente do braço do primeiro aço de estes pneu, corrida duro nós temos certeza, ficará no tabelado, mas só voltará pela praia bom, porquê saiu o tabelando? Simples, todo mundo sabe porquê que ele está aqui porque o GT e 40 foi 10 do campeonato de campeões 67 com os três primeiros lugares embora eles superarem 5 caridas aí toda naquele ano tá? Mas... Sexta... Grandiu o carro na bota Aí esse carro aqui, esse carro específico, o GT LM em 2016 ele venceu na categoria GT LM, por exemplo tinha a LP1, tá? que é o Costa 69, do Toyota, enfim e o Audi também, LP2 obviamente, só PINI, mas só bolso, tá? Arrepiado e... nós de TLM e nós de TLM, ele foi vencedor, das mãozinha Joey Hang, dos Estados Unidos Tirk Miller, da Alemanha e Sebastien Bordet, da França sim, vou ter anjo eu acho que está ali a velocidade, mas vamos dar uma olhada ah, velocidade de milha, tá? eu teria que acumular em milha contra essa vamos pro jogo a gente não quer muita água, tá? porque... é, não faz água, então não, basta a luz, tá? porque... mas vamos lá eita sexta Fernandinho Cravão na Batalha e lógico, a comparação africana da da típica NASA, que é a famosa da Indy, né? né? e pelo visto só é bem feita, né? porque ganharam agora, vamos ver entre lá, como é que vai ser, né? arrepiado óbvio, esse tipo de turma em ação Fernandinho Cravão na Batalha Itamarjá Itamarjá Sexta Quarta Sexta Só pela história tem que estar aqui, né? então, pode até com o Boost LM, né? que é o de Lemanza que é equivalente ao GT3, né? deve ter um coronavírus mais específico, mas Le Mansi, no caso mas é o GT3, é a costumada, é só a GT3, é a costumada, é lógico, pode ter um detalhe em conta Sexta Sexta Eu não quero mandar a Batalha Ó, tem que aliviar, e pra gente ter a Vesta aliás, o próximo Norte Americano do Le Mans também, né? aguarde É joão de entrão, uso inspirador Bom galera, agora vamos para a volta rápida em visão interna, mas aqui sou o painel Bom, o painel, temos indicador de marcha, tem velocímetro e milhas Tem consumo por milha por galão, cara, corrida, é, tem o tempo sobe também, né, porque é disputa alemãs, né, tá certo Tem que, é, ué, te desce tudo mal, não, tá certo, tem que calcular o consumo Ó, tem até o mapa de alemãs ali, né Mas vamos ver se vai trocar o mapa, vai fazer interlagos ali, mas enfim E, um, enfim, ali ó, as coisas da volta, etc E os 24, e os 24.6 já não sei o que é E o velocímetro e o volante, né, grande corrida E tem até uma câmera fazendo papel do espelho de retrovisor Que nem o, o Valkyrie, né Bom galera, agora vamos para a volta rápida em visão interna Bom galera, agora volto a rápida em visão interna Com Ford GT LM EcoBoost Colocando seu motor V6, 3.5 válvulas, bitúrmula direta, seu V6 EcoBoost Seu 62.4 torque, seus 153 cavalos na pista Seu câmbio sequencial de seis marchas Seu motor central e sua tração traseira Bom, nós temos certeza Ficará no top 10, mas já adianta que ele foi além Superou a expectativa aí, galera Foi um tempo muito bom Bom, vamos ver aí na ação O peso é 1.200 quilos Ó, agora que eu vi Ó, um pouco, ó Bora, merda Subi do café, ouvi 12 intervalos Terceira, Fernandinho, não vou coletar Que é o circuito de corrida Quarta Quinta Fernandinho, cravando a volta Ó, tá Vamos ver depois quando ele chegou no final da reta, né Mas aí Aí, ó Reduzão do Marcos, né Acho que cena Caros do alto de bateria se complicam, né Ainda assim ele fez um bom tempo, tá Olha, é um carro que já acabou Mas complicadinho, tá Vamos ver o que é boa Ele é complicado Porque tem a questão da... Hora, merda Tem a questão de ser um carro currido Terceira Tanto que Fernandinho tem que dar a segunda volta com ele Porque, rodou na primeira Quinta Agora vai para o paredinho do Pinheirinho, operadora, laranja do Mato Arrabiador Complicou o carro E aqui, alto de potência foi um complicador pra ele Foi muito ruim Fernandinho, cravando o alto, esperando Fernandinho, mandou a bala Fernandinho, cravando a volta Mas vai ver diante a nada, né Lógico, é um V6, lógico V6, esse consiste Houve um V6, é compulso Com uma marcha Até porque é um cara de corrida, né E aqui, ó As cena, ele foi bem Subi o café O V6 foi muito bem Tempo de volta Um minuto V6, é compulso Tera o plano Tempo de volta Um minuto Trinta e cinco segundos E Quatrocentos e quatrocentos e seis milhares O que o deixou Na terceira colocação geral Sim, terceiro lugar Ficou entre os três melhores Atrás do Aston Martin Valkyrie E na final do Aston Martin Valkyrie E no final do Aston Martin Valkyrie Se meteu no meio do Aston Martin Bom, galera Eu vou ver a velocidade na reta Em milha, mas daí eu vou converter E aí A gente vai pra se despedir De qualquer forma Não vai ser aí o tempo, né Bom, galera Vamos pra ver Quanto ele chegou na reta E aí, a despedida Bom, galera Atingiu 166 milhas por hora No final da reta O que dá 267 quilômetros por hora É uma ótima velocidade de corrida 40 a mais Que o Aston Martin Valkyrie Bom, galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Transcção